Deixa que eu falo, tudo bem galera? Eu sou o Alex Bajé, tô passando aqui pra nossa resenha sobre futebol. Bajezada dificultou a vinda daquele reforço que tava engatilhado pelo Grêmio pra primeira função de meia cancha vindo do futebol mexicano que era o Pedro Aquino, jogador da seleção peruana. Eu vou explicar o porquê que dificultou, a gente já tinha falado sobre algumas possibilidades que estavam acontecendo nos últimos dias e o que pode parecer agora pro Grêmio esse plano B. Será que o Grêmio vai realmente contratar um primeiro volante? Vocês vão lembrar que foi um pedido do Renato. O Renato pediu um centroavante, um meia e um primeiro volante. O centroavante foi o Diego Churim, que veio do Serro Portenho. O meia foi o César Pinares, que veio da Universidade Católica do Chile. E o volante? O volante não veio. E é sobre isso que eu quero falar com vocês agora. Dá o like no vídeo aí, dá o joinha pra fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho pra receber as notificações. Bom, Pedro Aquino, volante da seleção peruana, a gente falou muito sobre ele. Por que o Pedro Aquino não veio pro Grêmio na última janela de transferências? Porque o Pedro Aquino, que estava com os seus direitos pertencentes ao León do México, mas estava cedido ao Monterrey do México e agora está encaminhando o acerto com o América do México. Ou seja, ele pertencia ao León, estava emprestado pro Monterrey. Aliás, ao contrário, ele pertencia ao Monterrey, estava emprestado pro León e agora ele está acertando com o América do México. O futebol mexicano paga muito, vocês todos sabem disso. Mas o que dificultou pra que o Grêmio não tivesse acertado com ele no meio do ano? A ideia do Grêmio era contratar o Pedro Aquino, né? Se falou no Craneviter, se falou em vários jogadores, se falou no Moisés Caicedo, jogador independente do Vale, mas a bola da vez realmente pro Grêmio que ficou muito perto foi o Pedro Aquino. Ele foi oferecido pro empresário pro Grêmio e o Grêmio foi buscar os valores do Pedro Aquino. O que que disse esse intermediário? Que chegou, isso é natural, os intermediários pegam lá um documento, válido por 30 dias, autorizado pelo jogador e pelo clube que detém os direitos do jogador, e sai oferecer esse jogador no mundo afora. Bom, o que que esse intermediário chegou com o Grêmio, com essa documentação e disse? Olha, esse é um jogador, como todo mundo sabe, titular da seleção peruana, foi titular na Copa do Mundo da Rússia, é um jogador muito valorizado, tem contrato terminando na metade do ano de 2021. Agora em junho de 2021 termina o contrato do Pedro Aquino. O que que o intermediário entendeu como possibilidade de negócio? O custo pra tirar o Pedro Aquino naquele momento era de 4 milhões de euros. E o Grêmio considerou um valor muito alto, porque se a gente considerar, por exemplo, o Grêmio pagou pelo Churim e pelo Pinares, se a gente pegar os dois juntos, o Grêmio pagou aproximadamente 3 milhões e meio de dólares. Então não ia pagar 4 milhões de euros só por um jogador, embora seja um jogador com muito mais qualidades, um jogador com um currículo muito maior do que esses outros dois. Porém, o Grêmio tentou barganhar e o Grêmio fez uma oferta pra que esse intermediário tentasse tirar o jogador por um valor menor. E num primeiro momento, os mexicanos não aceitaram. Então o que que funcionou como estratégia? Segundo o próprio intermediário. Passou pro Grêmio o seguinte, não, vamos fazer o seguinte, ele tem o contrato terminando agora no final do ano. Então em janeiro, agora em janeiro de 2021, por exemplo, ele já poderia assinar um pré-contrato com o Grêmio. Mas se ele assinar um pré-contrato com o Grêmio, ele só viria pro Grêmio depois de terminar o contrato de 6 meses, que ainda faltam lá no futebol mexicano. Então o América do México, por exemplo, e outros clubes da Europa também tentaram, foram em cima e estão oferecendo um valor aproximado desses 4 milhões de euros pra que o jogador saia direto pra América. Então quem detém o direito do jogador, que hoje, por exemplo, é o Monterrey do México, embora ele estivesse no León, se esperar o pré-contrato, o jogador agora sai de graça em junho e não entra nada no caixa do clube. O que que o clube tá fazendo? Quer pegar o máximo de dinheiro que conseguir próximo desses 4 milhões de euros. E o Grêmio não vai pagar esses 4 milhões de euros porque já não quis pagar em junho. E o intermediário que, com perdão da redundância, intermediou essas negociações, naturalmente ele deu uma esperança pro Grêmio de que o Grêmio conseguisse, quem sabe, com 1 milhão e meio de euros, algo próximo de 2 milhões, tirar o jogador. Não, o América do México tá fazendo uma proposta maior na casa dos 3 milhões de euros e aí naturalmente esse jogador vai ficar no futebol mexicano. Bom, isso dificultou completamente, dá pra dizer, futebol a gente só não diz que descarta porque ele ainda não assinou o contrato com a América, mas está praticamente descartada a vinda dele pro futebol brasileiro. A partir daí fica a dúvida como é que o Grêmio vai proceder. Porque o Grêmio tá subindo o Fernando Henrique, né? O Fernandinho, que é jogador da Seleção Brasileira Sub-20, tá subindo também agora já pra o início de janeiro pra apresentar no grupo de cima o Jonathan Varela, que é um volante criado na base do Grêmio. Só que tem um detalhe, né? O Grêmio, será que o Renato vai se contentar com os garotos da base? Porque o Renato queria a contratação de um primeiro volante. Tanto que o Grêmio esteve muito bem encaminhado, por exemplo, com o Elton Martins, jogador do Atlético Paranaense e que tomara que não venha pro Grêmio, porque ele já não tem mais vínculo com o Atlético Paranaense, ele já desfez o contrato, não quer continuar na Arena da Baixada e ele passa a ser um possível ficha 1 do Renato. Tomara que isso não aconteça. Agora que o Renato quer um volante e que o Grêmio tinha a ideia de que já no início agora de janeiro pudesse ter a definição desse acordo com o Pedro Aquino, eu acredito que a partir de agora o Grêmio busca um plano B, o Grêmio vai sim pra mercado pra contratar um volante. Repetindo, lá no começo do ano passado o Renato já queria. Um primeiro volante, um meia e um centroavante. Chegaram o centroavante e o meia, não chegou o primeiro volante. Dá o like no vídeo aí, dá o joinha pra gente fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho pra receber as notificações. Abraço todo mundo aí. Até daqui a pouco.